então eu parti o pedaço para você ver como é que fica por dentro, olha que lindo ele fica fofinho, um bolo fofinho, olha os buraquinhos, ele está airado por dentro, muito fofo essa receita e fica muito lindo o coração vermelho no bolo cor de rosa vamos começar a nossa receita mostrando os ingredientes do primeiro bolo, do bolo vermelho nós vamos usar duas xícaras de açúcar ou dois copos, eu estou usando essa medida de 200 ml aqui e ponho menos um pouquinho, dois copos então ou duas xícaras de farinha de trigo comum da branca aí vou usar meio copo de iogurte natural, então esse bolo vai ficar o bolo de iogurte vou usar meio copo de óleo, eu estou usando o óleo de coco uma colher de chá rasa de fermento em pó para bolo dois ovos inteiros e esse então nós vamos usar o corante vermelho, esse aqui é o corante líquido é um corante alimentício, então você pode usar o gel também, corante em gel vamos colocar os dois ovos numa tigela, vamos colocar o açúcar e nós vamos dar uma misturadinha, uma batidinha nesses dois ingredientes vamos colocar o óleo, o iogurte já vou colocando uma pitadinha do corante líquido a gente vai colocar aos poucos, se precisar mais eu coloco mais, depende do tom que a gente quiser eu quero ele mais intenso, então se precisar eu vou colocar mais um pouco então aqui a gente vai misturar bem então vamos colocar a farinha e o fermento e vamos misturar bem, olha como ficou bonito, um vermelho muito bonito ficou intenso, então a massa ficou perfeita e agora eu vou colocar nessa forma de bolo inglês, que eu já coloquei desmoldante mas pode passar também margarina e esfarinhar com farinha, que eu uso muito também coloquei nosso bolinho na forma agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e vigiar pode demorar 30 minutos ou mais aí quando você espeta o garfo e sair limpinha, porque tá pronto o bolo ficou pronto com 40 minutos a 180 graus então agora eu tirei uma fatinha na lateral e aí com esse cortador aqui em formato de coração eu vou começar a fatiar as fatias no formato de coração então primeiro você tira assim a fatinha da largura, no máximo da largura do fatiador ou menos, não pode ser mais, porque senão fica difícil aí a gente vai fatiar, fazer os coraçõezinhos um a um e aí já mostro ó, eu cortei os coraçõezinhos, então agora nós vamos deixá-los reservados e agora vamos fazer o segundo bolo, a segunda parte que é a mesma quantidade e do mesmo jeito do primeiro a farinha, duas medidas, duas de açúcar, dois ovos, uma colher de chá de fermento a meia medida de iogurte, a meia medida de óleo a diferença é o corante, que em vez de eu usar o vermelho eu vou usar uma pitadinha do rosa porque agora eu quero um rosa bem suave, só pra dar um toquezinho na massa inclusive se você não quiser usar o rosa, pode deixar a massa branquinha olha, eu misturei, é o ponto que ficou e ficou um rosinha suave, do jeito que eu queria aí agora eu vou pegar a forma essa forma aqui é a que eu assei o primeiro bolo é de 25 centímetros de comprimento por 10 de largura essa aqui é de 30 centímetros de comprimento por 11 de largura então eu vou colocar agora nessa maior, a outra parte do bolo mas se você quiser colocar na mesma, não tem problema tem gente que faz na mesma então essa eu lavei e não vou usar ela não agora eu vou pegar um pouco da massa e colocar no fundo e antes de colocar a massa, eu untei a forma do mesmo jeito da outra então agora que tá untado e colocado um pouco da massa nós vamos pegar os coraçõezinhos e colocar de cabeça pra baixo aqui na forma, começando no meio, na lateral e aí a gente vai pôr um a seguido do outro apertando, bem apertadinho olha, eu coloquei todos os coraçõezinhos então, de cabeça pra baixo agora eu vou pegar o resto da massa e colocar por cima eu distribuí a massa bem na forma e agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus pronto, com 40 minutos a 180 graus virei o bolo agora eu vou preparar a cobertura em uma panelinha, nós vamos colocar duas colheres de sopa de manteiga ou margarina 200 gramas de creme de leite uma caixinha ou latinha de leite condensado de 395 gramas um copinho, ó, de 200 ml de chocolate branco picadinho aí vamos levar ao fogo baixo tá aqui, nós vamos adicionar uma pitadinha de corante rosa alimentício vamos mexer bem nesse ponto que ele tá aqui, ó então eu vou desligar e agora nós vamos jogar a cobertura eu coloquei a cobertura, ó com o resto do bolo que sobrou eu cortei, ó, com o cortador de coração menor e com o cortador de coração médio coraçõezinhos ainda no bolo vermelho então eu vou confeitar coloquei os coraçõezinhos em cima e dos lados que, você vai botar e agora eu vou botar ali Подar a sacrifices e agora eu vou botar